Na tarde dessa quarta-feira nós estamos aqui no buffet Recanto da Lagoa onde está tendo uma palestra com o professor Sérgio Sobreira uma palestra motivacional e está presente aqui além da primeira-dama, profissionais da saúde e também da assistência social Estamos aqui com a primeira-dama do município, Sônia Fortaleza que juntamente com Zé Helda, seu marido prefeito de Vazialegre idealizaram e estão realizando na tarde hoje essa palestra com o professor Sérgio Sobreira Sônia, por que trazer essa palestra para Vazialegre? Boa tarde, Dan. Há dois meses atrás eu estive em um momento com o professor Sérgio Sobreira na Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará e vi no professor Sérgio Sobreira o profissional ideal para motivar os nossos funcionários das secretarias de assistência social e de saúde para que a gente pudesse melhorar a qualidade no atendimento do serviço público e hoje eu estou muito feliz porque eu vejo a presença de todos os funcionários incluindo médicos, assistentes sociais, enfermeiras, agentes de saúde, atores da gestão pública que estão diretamente ligados com a população e com mais motivados, mais felizes com certeza a população irá ganhar com a qualidade do serviço público Essa capacitação que teve para os profissionais da saúde e tanto da ação social também veio de bom tamanho agradecer a primeira-dama Sônia por esse incentivo para a gente trabalhar com o público não é fácil e sempre é bom estar resgatando essa parte de bom atendimento de motivações entre si no setor de trabalho Primeiramente agradecer e parabenizar a iniciativa da primeira-dama é um tema muito importante onde nós podemos reunir todos os profissionais de saúde para ouvir um pouquinho sobre o tema atendimento eficaz na gestão pública é disso que nós precisamos precisamos nos qualificar para poder prestar um serviço de mais qualidade à população Primeiramente um abraço a todos que estão nos acompanhando eu queria agradecer ao prefeito Zé Helder, à primeira-dama, à doutora Sônia e a todos aqui de Vaz Alegre é a segunda vez que eu venho a essa cidade muito bem acolhido e a minha responsabilidade quando ela é no Interlan Cearense ela dobra porque eu como cearense eu tenho pura obrigação levar ao meu povo levar esse povo que a gente sabe que é um povo guerreiro, tão sofrido eu viajo o Brasil inteiro e sempre tem um cearense que venceu e porque ele não pode vencer também dentro da sua própria cidade e receber a saúde a assistência social e o gabinete para mim foi muita honra você vê que as pessoas ficavam vidradas anotando, sorrindo, refletindo porque a mudança, ninguém muda ninguém ela é de dentro para fora mas precisa alguém para dar um sopro na chama para que elas possam acordar e verdadeiramente conviver em família não se dá para trabalhar oito, nove, dez horas por dia se você não tem um ambiente produtivo festivo e acolhedor foi isso que eu tentei trazer e eu acredito que as expectativas foram atendidas Governo de Vaz Alegre faz mais para o povo